Música Olá, sejam bem-vindos ao Geração 2030. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno são os oito planetas principais que constituem o Sistema Solar. Destes, a Terra é o único planeta que reúne as condições que permitem a existência de vida tal como a conhecemos. No programa de hoje, vamos falar do ar que respiramos. Para começar, alguém sabe o que é a atmosfera? A atmosfera é o ar que está à volta da Terra. É a camada que envolve a Terra. A atmosfera é o ar. A atmosfera é a superfície de ar que cobre a Terra. A atmosfera é um conjunto de galáxias que envolvem planetas. A atmosfera é uma camada que impede que o oxigênio saia da órbita da Terra. A atmosfera é uma mistura de gases que está à volta da Terra e que nos permite viver. Permite-nos viver porque tem uma composição adequada. Cerca de 78% de azoto, 21% de oxigênio, que é o gás fundamental para nós respirarmos. Depois, uma pequena parte de dióxido de carbono, por célula de CO2, são 0,04% só, mas é um gás muito importante para o clima. Por outro lado, há uma quantidade de gases vestigiais, em pequenas quantidades, que fazem com que a atmosfera seja relativamente complexa. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra porque absorve as radiações ultravioleta do Sol, aquece a superfície através da retenção de calor, o chamado efeito estufa, e reduz os extremos de temperatura entre o dia e a noite. Vista do espaço, a Terra aparece como uma esfera de coloração azul brilhante. A cerca de 380 mil quilómetros de distância do nosso planeta, encontra-se a Lua. Sabes porquê que podemos viver na Terra e na Lua não? Podemos viver na Terra porque tem oxigênio, o oxigênio é quando nós respiramos, mas também tem azoto, tem vapor de água também, mas o essencial é o oxigênio. Porque na Terra há gravidade e na Lua não. Porque na Terra há água, o ar é... O oxigênio dá para nós respirarmos, como assim, e nos outros planetas não. Porque na Lua não há ar. Porque a Terra tem condições estáveis. Porque na Terra existe o oxigênio e existe a água, e na Lua essas duas coisas fundamentais à vida não existem. Por causa que na Lua não há oxigênio e na Terra há. Porque na Terra existe água e existe vida. E na Lua não deve existir água nem deve existir vida, porque ninguém lá vive. Nós podemos viver na Terra porque a Terra tem, na composição da sua atmosfera, um gás importante que é o oxigênio. E a própria atmosfera faz parte da composição da Terra para garantir a existência da vida. Na Lua não há atmosfera, tal como nos outros planetas do Universo. Isto faz uma diferença muito importante, porque não havendo oxigênio não pode haver vida, mas também, quer a Lua, quer a Terra, recebem energia do Sol. Só que na Terra a atmosfera tem uma capacidade de identificar a energia que deve passar para que a vida seja possível. Na Lua não existe atmosfera, isso não acontece, por isso não podemos viver. Não é possível a vida na Lua, mas já foi possível pisá-la. Em 1969, Neil Armstrong ficou para a história como o primeiro homem a pisar a Lua. Com ele ficou célebre a frase Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Ponto final no Geração 2030 de hoje. Contamos contigo no próximo programa. Até lá. Ponto final no Geração 2030 de hoje.